Diferente, hein? E vamos dar continuidade agora Que a gente tinha parado no Gab, certo? A gente terminou vendo a coleção da Isa E agora vamos para do Gab Olha, quatro fotonas aqui Caraca, coleção bonita, hein? Comecei a colecionar em 17 de agosto de 2019 Já já completa dois anos Desde que comecei a colecionar Consegui achar algumas coleções a um preço muito acessível Como Vagabond e Gantz Vou botar aqui mais fácil pra vocês lerem Cada um por 200 Um Vagabond completo e um Gantz completo por 200? Que isso? Já vendi algumas coleções que atualmente me arrependo E gostaria de ter de volta Também já comprei muitos mangás de qualidade duvidosa Pereça Demon Slayer Caramba, o cara não gostou de Demon Slayer Atualmente me sinto satisfeito com a quantidade e qualidade da minha coleção É esse sentimento de se desfazer de alguma coleção Depois se arrepender Mas uma hora volta, sabe? Já aconteceu isso comigo E cara, que coleção bonita, hein? Essa prateleira é bem legal Do jeito que ele colocou Olha os monstros, fica meio que uma escadinha Acho que só nesse miolo aqui deve ficar um buraco vazio Talvez ali Ou você consegue preencher Esse cara, ó My Hero Academia Lobo Solitário Vagabond Slandank Villain Saga Jojo Pum Pum Caramba, são uns mangás de peso mesmo E também literal Que é tudo pesado Esses mangás aqui de papel branco Prateleira deve chorar Ah, ele mostrando mais detalhes Aqui tem Astra Spy Family Pluto Planets Daora Como sempre Tá aparecendo quíntubas em todas as coleções Tem Solaninha Edição gringa Akira também Cara, que coleção maneira, Gabi Muito daora mesmo E aqui um cantinho Que eu acho que é o seu cantinho Que você não gosta muito de mostrar Talvez Tem um Demon Slayer Happiness completo Little Witch Academia E o Hakusho Provavelmente completo Ali no fundo Um Gants Acho que em inglês Talvez Nem sei se é em inglês isso Uns Volumes Zooms Cara, mas gostei muito da sua prateleira Tipo, fica bem Você entra no cômodo Tei, assim, sabe Muito louco Valeu, Gabi Por mandar aí Vamos agora pro Não sei se fala Kane ou Kane Chama de Kane De Harry Kane Jogador de futebol Comecei a colecionar entre 2016 e 2017 Não sei se posso chamar de coleção Afinal é pequena E é tudo avulso Mas meu primeiro mangá Foi o Volumes 72 De Naruto O primeiro foi o último Desde então Peguei qualquer mangá avulso Que tinha na livraria Da minha mãe Sem intenção de colecionar Até que há pouco tempo Comecei a pensar em colecionar Espero que em breve Eu tenha uma coleção Grande e organizada Detalhe Eu tinha o livro secreto Do guerreiro De Naruto Mas acabei perdendo na escola Perdeu na escola E é foda Mas coleçãozinha É bem o que ele falou Volumes avulsos Até meio estouradinho Aqui, sabe Claramente Pegou um volume aqui Ali, sabe Mas É legal ver Tipo Por que que você tem Um volume 65 Um volume 46 De One Piece Tem história, né Esses volumes aleatórios Que tem na sua coleção Eu acho isso muito legal Então ele tem alguns Narutos One Piece Tem até um Naruto Tem uns três tipos de Naruto Papel jornal O Pocket O Pocket O Gold O Metal Alchemist Hunter Da primeira edição E alguns Cavaleiros Do Zodíaco Que eu não sei Eu não manjo direito De Cavaleiros Mas esse aqui é o Gaiden E esse é o normal O Sanseya E aqui Eu não faço a mínima ideia Que vai ser no meio do tempo Mas é isso aí Coleções de mangazinhos Tem história para o Kane Agora bora para o Jon Tar Targaryen Targaryen 98 Ok Pode Game of Thrones Comecei a colecionar No início de 2020 Após ter assistido ReZero Queria muito saber O que acontecia Depois do anime E eu fui comprando O volume 8 da novel Que acabou sendo O volume errado Pois o anime Acabava no meio do novel Aí é foda, hein Após isso Fui dando prioridade As obras das quais Eu gosto muito do anime Meu sonho de colecionador É a edição americana Das novas de Monogatari Uma coleção de Berserk Melhor coisa que já li Um dia eu consigo, fé Cara, Monogatari Tem muito fã aqui Mesmo no Brasil No mundo, né Nós no Brasil E não temos a novel aqui Temos o mangá Mas ter as novas Deve ser um prazer gigantesco Para quem é fã E é legal isso Ele tem dos animes Que ele gosta, né Gostou, já assistiu Então ele sabe Que é algo que ele curte Então, dando uma olhada aqui As edições do Pipoca e Nankin Aqueles mais geníticos Que a gente já tinha falado Tem o Zumaki Do Junjito Tomie O Preço da Dzonra É aquele único Como que é o nome desse mesmo? São em três volumes Aquele do Samurai Ah Eu sei qual que é Mas eu não lembro Villan Saga Ó, tá em dia Com Villan Saga Até o volume nove Eu acho Astral Lost in Space Bakkei Monogatari Happiness Alita Talvez seja o primeiro Alita Que a gente viu A besta I Sold My Life Olha a coleção completa Esse aqui Eu arrisco dizer que é É Kaguya-sama Eu tô vendo aqui na lombada Acho que é Kaguya-sama Edição gringa Ó, que da hora Começou a colecionar antes De anunciar aqui no Brasil Provavelmente Mas mesmo assim Eu ainda pago um pau Para as edições gringas Eu acho ela mais gordinha Mais bonitinha Maior e tal As novas de ReZero Acho que agora você tem Completo Que bom que você conseguiu Completar Tá em dia Com a coleção de ReZero A Kamigakiu Esse daí eu já não curto Nunca tive interesse no mangá O anime eu não curti Mas tem bastante gente que curte E esse aqui Eu arrisco dizer que é uma lombada De O Jardim das Palavras Mas tá muito distante aqui Opa O pai é brabo O pai é brabo demais Vocês nem tão vendo aqui Mas caramba, pera aí Ó O Jardim das Palavras Bati o olho já Ó, aqui dá pra gente ver mesmo O Kaguya-sama Bem legal mesmo Essa edição gringa O foda é que muda o selo Aqui em cima da Shonen Jump É Shonen Jump? Ou S.J.? Tá faltando o volume 3, hein? Não é? Eita, esse buraco Muito obrigado John Targaryen Por mandar aí a sua coleção Gostei bastante Achei da hora Tem uma estantezinha, tá? Tem Aqui temos o Arthur Eu sei o nome dele Mas se for pra ler pelo ícone É foda Uma carinha assim Acho que comecei lá pra maio de 2020 Não tem o volume 5 de reserva Porque eu deixei cair na lasanha Ele me contou essa história A gente tava em calma Ele derrubou na lasanha Velho Puta merda Bom, tem história pra contar, né? Novas de reserva aqui Nossa, tá meio fora de ordem Ai meu toque Ai meu Deus do céu Arruma isso Pelo amor de Deus Arthur Demon Slayer Completinho Até o 14 Show de bola Começando com Hunter x Hunter Mais um Que tá dando início A coleção de Hunter x Hunter Com esse relançamento Ai sou de My Life Completo E Given Volume 1 Manovel Shonen Ai sou de My Life Given Show Coleção bonitinha Compre esse volume 5 De reserva Agora vai para o Sir Chivi Tá, beleza Eu devo ter começado a colecionar Em março de 2020 Na época que eu comecei a colecionar Boku no Hero Tava em falta Um monte de volumes Eu lembro Eu lembro que tava faltando Um monte de volume mesmo Eu acho que era do 17 ao 20 Tava tipo muito raro Então foi bem difícil de achar todas Até porque eu não moro Em um lugar muito bom Pra comprar mangalas e tal Tem um volume de Jody também Então é isso aí Acabaram de chegar Os volumes 27 e 28 Ele falou de Boku no Hero Da hora Opa Então ele só tem o My Hero E o Jody É realmente só isso Legal Essa lombada do 11 é foda Tipo Não é só exclusivo Do Sir Chivi Tipo Tem uma galera que Esse 11 veio cagado De lote assim E até mais A lombada não fica A capa invade a lombada Eu acho ele Eu acho feio esse volume 11 Então ele já tá com até o 28 Tem o Smash E o volume 1 de Jody Da parte 3 Legal A coleção do que ele gosta mesmo Bota fé Que esse ano ainda Você começa uma nova coleção Agora temos o Fall Ele só mandou Tá boa essa foto Comecei a colecionar em 2017 Se não me engano Vamos ver se tá boa essa foto Tá ele botou tudo Deve tá tudo Sei lá Guardado em caixa Amontoado assim Por isso ele Arrumou pra tirar a foto Muito obrigado aí Pelo esforço Legal, legal Então ele tá colecionando Kanzenban de Dragon Ball Acho que é o primeiro Que a gente vê aqui Inclusive tem um Dragon Ball Super Então temos um fã de Dragon Ball Voz do Silêncio Trinson Man Acho que aqui é Zelda Vários volumes avulsos Acredito Tem Junjito Histórias É Fragmentos do horror Isso One Piece Ele tem uns databooks Legal Tem alguns databooks Que são rarinhos Eles tem uns volumes Do início do One Piece My Hero Academia Jujutsu One Punch São várias coleções Que parece que você começou E não terminou São talvez aqui Boruto Tá quase em dia Dragon Ball Super Deve ter em dia Eu não lembro também Mas My Hero Academia Noragami One Punch Man Tem até o Dragon Ball A primeira edição Que da hora Mungo Street Dogs Acho que isso aqui é Beelzebub Merry Grave É mais uma pegada Tipo Começou a colecionar E depois Tá aí Tá ligado Solo Leveling Legal Tem até as duas edições Show Fã de Solo Leveling Cara Muito obrigado Por ter mandado aí A tua coleção Arrumado Pra tirar foto Show de bola Mano Gostei dos seus Dragon Balls Bora pro próximo Conan Com Uma fotinho de Panetone Uma onda Beleza Os mangá Os mangás São mesmo Não tem acento No teclado gringo Com certeza Os mangás São do meu irmão Ele começou a colecionar Em 2020 É isso aí Olha Tem uma coleção aqui De figures também Da hora Ó Happiness Mais um happiness Happiness é uma coleção Que faz sucesso Pra todo mundo Baratinha Completa Rápida de ler Boa parte da galera gosta Interessante Vem bastante gente com happiness Your name Edição big Junto com Jardim das Palavras Show Kimetsu Até o 11 Jujutsu 2 e 3 Tem a variante Do 3 Ô louco Isso aí tá raro hein rapaziada Mas só o de my life completo Mais um Noragami Noragami Do 10 10 11 12 13 14 15 16 16 16 17 Tem até um O louco Dá pra achar alguém vendendo Do Será que ele tem outra foto Não Dá pra achar alguém vendendo Ah tô vendendo do 1 ao 9 Aí você acha o 10 depois Não você já tem o 10 Do 1 ao 8 Você acha o 9 Sabe Dá pra pegar alguém que já tem um comecinho na coleção Até mais fácil pra você Mas show show Noragami é uma coleção meio rarinha Firepunch E o Otakoi Da hora E aqui coleções que De HQs É HQ que fala Graphic Novel Não sei como que é o jeito certo Eu não faço a mínima ideia Eu não manjo de nada Se aparecer uma HQ rara na minha frente Eu vou falar Mano Não sei O que que é isso Tá ligado Mas valeu Coné por me mandar a foto Gostei da sua coleção Principalmente pelo Noragami Noragami é foda Agora vamos para o John Costa Tudo começou quando ganhei Minha primeira coleção de Hunter x Hunter Da minha mãe Há 3 anos atrás Até lá não tinha dinheiro Pra comprar mangá Mangá Pra Não Ô louco Ninguém Calma Pra comprar mais Agora estou trabalhando E colecionando Mais seriamente Faz 5 meses Aí sim É o que eu falo pra vocês galera Tipo Todo mundo começa com Ganha o dinheiro dos pais Compra Junta de Lanche Passagem Pra comprar aquele mangá Na banca Na época O mangá era Na minha época Era tipo 13 reais Um preço de capa Normal de um mangá Hoje em dia 30 complica um pouco Juntar pra Comprar um Assim Mas Quando você começa a trabalhar Sua vida de colecionador Muda drasticamente Que você Trabalha Junta o seu dinheiro E comprar o teu dinheiro Então ele tem Demon Slayer Vários lacrados Aparentemente Não leu não? Poxa Então Demon Slayer Até o 10 Acho que alguns buraquinhos Made in Abyss By Family Olha o Hunter x Hunter Que ele falou que ganhou da mãe Que da hora Você vai pegar Pegar o relançamento Vai trocar Deixar papel mesclado Mesmo Como que vai ser? Uma Hero Academia Tokyo Ghoul Bota esse 1 Na frente de 2 Pelo amor de Deus Se não eu vou aí Nessa casa Mas Que aflição Tokyo Ghoul Completinho também E um Goblin Slayer Show de bola Da hora Espero que você consiga Crescer mais ainda Com a sua coleção E vamos encerrar Esse vídeo Com o Carioca XD Ele mandou várias fotos Com o Jardim Ao fundo Talvez pra pegar uma iluminação Melhor É que a gente vê Que tem bastante gente Que não tem espaço Tem que guardar Às vezes num lugar Muito entulhado Que fica ruim Pra tipo aparecer Mas vamos lá Ele meteu um textão Tem várias reações No textão dele Caramba Comecei a colecionar Lá pra 2007 Meu primeiro mangá Foi de Naruto Peguei na Bienal Do Livro do Rio Esses que estão Nas fotos São os que eu tenho Até hoje Cara Que dá 2007 gente Que é quando começou A publicar Naruto Aqui Olha que foda Não sei se tá completo Falta alguns volumes Mas tem muitos volumes De Naruto Cara que da hora Naquela época Que o anime Tava bombando Na SBT Aproveitei o hype E peguei Mas eu não tinha Muita noção De como cuidar De uma coleção Aí eu comecei A colecionar Outros mangás Bleach, Fairy Tale O Blood Plus Acho que fala Kingdom Hearts Mas teve uma época Que quando eu terminei De colecionar Naruto Eu entrei em um hiato Em comprar mangás Pois eu não tinha dinheiro Até usava o dinheiro Do lanche Da escola Pra comprar mangás Ou revistas Da Level Up Cara Essa é raiz 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 Aí ano retrasado Eu voltei a colecionar E comecei a pegar Jojo Part 1 e 2 Demon Slayer Quinto Bustador Leveling Koenu Katachi Devilman Cutty Honey Your Name Jujutsu Kilaquil E mais alguns outros Alguns futuros títulos Que eu quero Eis a minha história Com os mangás Espero que tenham gostado Mil perdões por esse textão Vendi os meus volumes De Jujutsu Por causa do reajuste A grana tá ficando apertada Que da hora mano Não, não se importa com o textão Isso que é legal gente Tem gente que só manda Tipo, ah Comecei a colecionar e tal Beleza Mas o textão Não precisa ser um textão Mas comentar Tipo, se tem alguma curiosidade Alguma coisa legal Sobre a sua coleção Sobre você ter começado Ou o que te incentivou Como que você comprava Ou de onde surgiu o dinheiro Quando você não trabalhava É legal isso Bem legal Vamos dar uma olhada Nas fotos aqui do Carioca Tá expandindo aqui um pouco Então ele até fez uma Ó, tá espalhado Acho que pela casa dele Meio escondidinho Quinto plus solo Leveling Your Name E a Voz do Silêncio Cut Honey Devilman Já já você deve comprar um Patrulha Estelar Yamato Pra deixar juntinho com eles Aqui Jujutsu Demon Slayer E Jojo Nossa, você deixa intercalado assim Um pra dentro e um pra fora Tem algum porquê disso Ah, porque eles A foto é em pé mesmo É que se deixar tudo igual Ele começa a entortar pra cima Tá certo Tá certo, intercalado E aqui ó, Bleach Ele tem o Bleach 74 Você tem o pôster? Tá com o pôster do Bleach 74 Esse é um volume meio rarinho Aqui o Naruto 72 Eu não tinha visto na outra foto Cara, que legal Que legal Ó o Bleach Ó o resto do Bleach Show Tem o 73? Puta vida Acho que você não tem o 73 Aí é foda Complicado Mais um na luta aí E Fair Tale Nossa, Fair Tale Eu gosto tanto da Lombar de Fair Tale Tem muita gente que acha feia Mas eu tenho Eu olho e falo Caraca, a coleção gostosa E é isso Cara, que da hora Que da hora Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui Com esse textão do Carioca Muito show Minha ideia O próximo vídeo, né É de 15 em 15 dias, né Final de semana sim Final de semana não E a gente continua Com a coleção do Luca Já dando um spoilerzinho aqui De como que é a coleção dele Luca No próximo vídeo Você vai ser o primeiro Beleza? E ó E se liga Quantas coleções já mandaram Tem muitos vídeos pra gente fazer Mandem as coleções de vocês Rapaziada Pra gente Continuar fazendo essa série aí Que eu vi que vocês estão gostando E eu tô me divertindo muito É muito legal saber Ver as coleções de vocês As histórias de vocês Muito show mesmo E é isso Até o próximo vídeo Muito obrigado Aos membros do canal Que estão aparecendo aqui do lado Um salve pra todos vocês Obrigado por apoiar o meu trabalho Aqui embaixo tem o botão Seja membro Caso vocês queiram me apoiar aí Tendo nível 1 ao nível 5 Várias vantagens Minhas redes sociais Aparecendo aqui embaixo E é isso Não se esqueçam de entrar No servidor do Discord Tamo junto Valeu Falou Fui E tchau